Hoje aqui temos mais profissões para serem apresentadas, já estou com o Trabu, já estou com o Ednei, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais aí, ou muito na verdade, acho que bastante, sobre o universo do social media, do marketing digital e também do piloto de drones. Mas antes disso a gente tem aquele compromisso de trazer o nosso último passo do nosso plano de carreira que a gente começou lá na segunda-feira. Então sempre fazendo aquele resgate que é importante para a gente criar a nossa linha de raciocínio lá no primeiro dia nós trabalhamos com o passo 1, no qual a gente fez o entendimento, lembra da nossa matriz SWOT, entendendo quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos de melhoria, levantando quais são os nossos interesses, as nossas habilidades, para poder cruzar com o nosso objetivo, ver o que faz sentido, aquilo que a gente tem potencial para direcionar para o nosso lado profissional. O segundo ponto, o segundo passo que nós avançamos foi na especificação do objetivo, de uma forma bem direta, deixando claro qual o prazo, de uma forma mensurável e sempre reforçando, tem que ser um propósito, um objetivo com relevância para nós. O terceiro passo, a gente falou um pouquinho sobre como explorar o mercado, no qual a gente tem ali o objetivo de trabalhar ou de se aprofundar, conhecer as pessoas no meio, para que daí a gente pudesse avançar mais um pouquinho e sempre pensar que para um desafio, um novo desafio, a gente precisa se preparar. Então, esse passo a gente tratou do desenvolvimento de habilidades, seja através de um curso, seja dentro da empresa, trocando com colegas, construindo um novo conhecimento. Ontem, nós fechamos com o passo 5, que foi a questão de estabelecer um networking que favoreça esse encontro aos seus objetivos. Então, a partir do momento que você define aquele objetivo, quais pessoas podem te ajudar a atingi-lo. E hoje, finalmente, a gente chega no passo 6. E quando a gente fala desse nosso próximo passo, na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que mesmo fazendo um planejamento, a gente não pode escrever as coisas em pedra. Por quê? O mundo gira. As coisas mudam. Muito rápido. E muito rápido. Agora, mais do que nunca. Então, vocês que estão imersos nesse mundo digital, vocês sabem o quanto que essas novidades vão impactando no mercado de trabalho. E até lá nos primeiros passos, quando a gente estabeleceu os objetivos, que eu falei que sempre é bom a gente colocar a curto, a médio, e a longo prazo eu nem indico mais. Não dá mais. Porque realmente, né, essa dinâmica de mercado faz com que as coisas precisem ser revistas a todo momento. Que é justamente aqui, né, a nossa ação nesse último passo. Você considerar que sempre que necessário, você pode mexer nesse plano. Claro que quando você define o objetivo, tem que fazer isso de uma forma consistente, você fazer uma reflexão do que é importante pra você, do que que você ambiciona, onde que você quer chegar, o que que você quer conquistar, né, pra que toda hora também você não fique mudando, né, pulando de galho em galho. Não é objetivo. Daí, não é objetivo. Mas, né, muitas vezes, pode ser que as coisas tomem um rumo diferente. E mesmo que você tenha pensado bem a respeito, tenha refletido, na hora que o seu plano de ação vai sendo executado, você vê que não é bem aquilo. Então, não é porque você estabeleceu aquela meta, né, desenhou todo aquele trajeto de conquista, que você vai até o final se aquilo não vale mais. Só pra dizer que chegou. Exatamente. Lembra da relevância? Tem que continuar sendo relevante pra você. Se não, tudo bem, você precisa rever. Outro ponto também, que é muito importante aqui, quando a gente fala de mensuração, né, de acompanhar, né, a questão do seu avanço. Então, essa revisão é importante pra isso, pra você olhar e falar, poxa, realmente, eu tô conseguindo avançar. Ok? Tô aqui fazendo uma transição de carreira, né, agora quero trabalhar no mundo do mar digital. Tô saindo lá da contabilidade, né, então, poxa, não tenho a princípio esses conhecimentos, não tenho a técnica, não tenho as habilidades necessárias pra entregar isso. Então, eu vejo que eu preciso me capacitar. Exato. Então, vamos lá, né, então, dentro dos objetivos, você vai, procura um curso, se matricula, de preferência aqui no Centro Europeu. Bem pra cá. E você vai avançando, né, daí, ok, tive lá o primeiro mês de aula, tive o segundo mês de aula, tô evoluindo nos projetos, tô aprendendo as ferramentas, estou aplicando, já tô conseguindo ver resultados. Isso aí é uma forma de você ver a evolução, né, tá vendo que você tá saindo do lugar, né, então você já se matriculou, você já começou a cursar, você já desenvolveu algumas habilidades, você já tá aplicando, você já tá vendo o resultado disso. Opa, tá dentro. Deixa eu furar o roteiro, era pra deixar ele falar sozinho no começo. Mas é mais ou menos o que eu te mandei ontem, que é a nossa aluna, não é? Isso, exatamente. Nossa aluna, ela tava numa carreira consolidada, mas já não tava tão feliz. Aí ela fez o quê? Essa revisão que você tá falando agora. Se matriculou, veio pro curso, e ontem nos mandou uma mensagem, olha, tô muito feliz, que bom que eu estou conseguindo fazer essa transição, estou segura, obrigado. Então é mais ou menos isso. É isso aí. Então quando a gente estabelece esse plano, a gente tem que ir acompanhando pra ver se essa evolução tá acontecendo conforme eu planejar. Então assim, a responsabilidade, ela é sua. Mas o grande interessado também é você. Então a partir do momento que você vai dispor um tempo pra fazer esse plano de carreira, cara, não gasta energia se você não vai tocar isso adiante. Mas é importante você sempre estar ali balizando, vendo o quanto tá avançando. E como eu falei anteriormente, se tiver alguma coisa pra ser revista ou pra ser tirada, adicionada do seu plano de carreira, cabe. As coisas, elas são mutáveis de acordo com a necessidade. Então pessoal, agora é colocar esse plano de ação pra rodar. Realmente eu acho que esses quatro dias aí a gente trouxe muitas informações, vocês entenderam um pouquinho dessa dinâmica de como organizar o seu futuro, olhar onde você quer chegar e quais são os degraus que você precisa avançar pra isso. A gente já navegou aí por nove profissões, já passamos pelo universo da gastronomia, da moda, do design. Hoje a gente entra um pouquinho mais nesse mundo digital pra ver onde que você pode se inserir. Lembrando, poxa, tem habilidade ali pra redes sociais, já é uma coisa que naturalmente eu faço. Tem um pontinho aqui pra social media. Então, isso é muito importante, você entender as suas afinidades e cruzar com aquilo que uma profissão pode entregar pro mercado. Ok? Então, daqui um minutinho a gente volta pra começar a falar sobre a profissão de social media. Perfeito. A vida é cheia de iguais. Mas você pode ser único. Evolua, crie, imagine, tenha coragem de realizar seus sonhos. Esteja sempre pronto para os próximos desafios. Não pare nunca. Siga sempre. Afinal, qual foi a última vez que você celebrou uma vitória? Que você foi aplaudido e admirado? que a sua criação emocionou a todos. Qual foi a última vez que você se superou? Não fique preso ao passado, pois o futuro está ao seu lado. Esteja onde você gostaria de estar. O seu lugar é aqui. Valorize-se fazendo o que te faz feliz. Centro Europeu. Você muito acima da média. E aí, Tramujas, sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre esse universo do social media. Um poucão. Até estou vendo aqui não é social media, é super social media. O nome é nome... Gente rica tem nome grande. Já viu? Então, quem vai fazer o nosso curso já prepara o bolso para ficar rico. É o super social media marketing digital full stack. Uau. Nome sobre nome e dois no meio. Exatamente. Mas é o curso que a gente desenhou, né, Ronaldo, para atender as necessidades atuais. Porque você estava falando ali dos passos, muda muito rápido. Não dá mais para a gente ficar naquela emenda quadradinha. Ah, deu certo em 2020, vou ficar com 2021. Não, já não serve. Então, a gente redesenha todo momento para que ela entregue o maior valor possível para o aluno e saia aplicando rapidamente. Essa é a ideia do curso todo. Sim. E daí a gente uniu social media, conteúdo mesmo, com o marketing que é fazer vender. Sim. Fazer, trazer... Cada vez mais, né, porque o marketing nasce como planejamento e é dentro do que o Ronaldo fala da abertura do marketing, pensando o planejamento. Ele olha o planejamento e pensa no início, lá atrás, era o marketing no planejamento muito quadrado e reto dentro de uma ideia de que a gente implementaria 100% do que foi planejado e hoje a gente já sabe que o marketing vai estar cada vez mais conectado com o comercial, mas ao mesmo tempo ele vai testar no mercado. Então, eu sempre falo para os alunos que o marketing cada vez mais quando a gente vai nos mercados e olha, edição limitada, já não tem mais o produto que é pesquisado em sala de espelho e antes de ir para o mercado. Agora você testa no mercado e a partir das respostas do mercado... Você vai ajustando a sua estratégia. Você vai ajustando a sua estratégia e o produto. Então, MVP cada vez mais claro, edição limitada cada vez mais clara, isso tudo já é movimentação do próprio mercado atualizando o marketing comercial. Você vê ele fala MVP, daí o aluno já chega bravo, né? O que é MVP? É o produto mínimo viável, né? Então, você desenha um produto mínimo viável para testar no mercado e aí, se aquilo dá resultado, você aplica... Ou seja, você não coloca toda a sua energia de uma vez, né? Primeiro você vai lá de leve, testa, tem a resposta se precisar ajusta ou se não funcionar, joga tudo fora e começa do zero. Funcionou, vai com a energia. Até porque aqui a gente ganha tempo. Quando a gente falava de lançar produto nas grandes indústrias, demorava de um ano e meio a dois anos para você planejar, testar produto internamente, levar para uma sala de espelho, testar esse produto com potenciais clientes... Sala de espelho, ele fala difícil. Por isso que ele é do marketing. Sala de espelho é o seguinte, uma pesquisa qualitativa, que chamava, colocava o público-alvo ali daquela pesquisa e atrás do espelho, tipo aqueles filmes de James Bond atrás do espelho, ficavam os clientes, os pesquisadores para ver a reação das pessoas sobre isso. Além do tempo ser longo, quando você testava ali e o cliente falava não, realmente eu compraria o produto. Quando você de fato deixava o produto pronto para lançar, o cliente não comprava. E aí você tinha perdido dois anos entre pesquisar produto e lançar o produto no mercado. Hoje não, o mercado falou, peraí, não preciso fazer isso. Faço uma escala menor, levo para o potencial mercado, se esse produto rodar e criar esse tracking, criar esse movimento rápido, aí sim eu faço produto alavancar. Mas até indo nessa linha de resgatar como eram as coisas, eu quero facilitar a vida de quem está nos ouvindo lá em casa. Então vamos pensar, mudou muito o comportamento de mercado. Então a forma como a gente vende, a forma como a gente se relaciona, então com a chegada da internet, o novo mundo se abriu. E até para a gente separar, por mais que o social media é um braço do marketing digital, eu quero fazer uma separação para o pessoal entender. esse profissional que especificamente trabalha com redes sociais e depois o cara que trabalha com marketing digital de uma maneira mais estratégica. Porque o que eu quero dizer com isso? Depois que a internet veio, mudou esse comportamento. E todo mundo ganhou voz. Então antes o que só as grandes empresas podiam fazer, de divulgação, não sei o que, com a sala espelho, com os custos elevados, com os custos elevados, no lançamento dos produtos, hoje todo mundo tem acesso. Então quer dizer, o marketing digital, ele na verdade popularizou. Então todo mundo tem um smartphone e consequentemente tem esses recursos disponíveis. Tem, com certeza. E não é porque todo mundo tem esses recursos na palma da mão que todo mundo sabe de rede social e de marketing digital. Tem um monte de história para a gente contar. Se o meu ex-aluno, Henrique, ele colocava a foto minha com 300 anos atrás, tem lá eu e o atual prefeito Greco em 99. E por que eu trouxe isso aqui para um programa que a gente vai falar sobre social media? Aqui em 99, nós tínhamos um programa de TV, ele estava sendo entrevistado ali, e aí a gente começava com o Orkut. É verdade. A gente tinha o Orkut à época que nasceu e morreu beta. É, pois é. Nasceu e morreu beta nessa questão. E nós pensávamos assim, como é que a gente vai fazer para atrair a atenção da audiência, porque o canal concorria com um monte de gente, mas no Orkut não. No Orkut pouquíssimo as pessoas faziam streaming. E como a gente está fazendo hoje aqui, tranquilo. Sim. Aqui no setor europeu tem esse bando de equipamento, tudo moderno. Várias câmeras, né? Várias câmeras. Agora, eu posso pegar meu celular e fazer. Está muito acessível. Está muito acessível. Posso fazer. Então, como é que a gente vai pegar e fazer? Naquele momento ali, junto com o Orkut, quando você começa a pensar em estratégia, surgiu o social media. Que aí você já começa a pensar, como é que eu vou trazer o cara que na época tinha que vir, lembra disso? Que o feed de notícias, ele é de 2006. Então, você não recebia, você ia. Então, como é que eu vou fazer para a pessoa vir até aqui e aí já começa a pensar em conteúdo, em estratégia, em texto, em pautas relevantes só para aquela rede. Então, isso é social media. Social media é você pensar e se destacar dos demais. Na época, em 99, tínhamos tantos canais quanto temos hoje, até mais, no canal aberto. Mas como é que eu vou me destacar desses outros canais? É um desafio cada vez maior, porque a gente está sendo metralhado com um volume absurdo de informações e como se destacar. Exato. Essa é a questão. Agora, Ronaldo, tem um elefante na sala. Tem um elefante na sala. Cadê o meu elefante? Cadê o meu elefante? Está lá, o elefante chama ChatGPT. Opa! O assunto do momento. O assunto do momento. Tem um elefante chamado ChatGPT. E aí, a pergunta que eu ouço sempre é, mas espera aí, eu vou lá no ChatGPT e falo, faça um post para o Facebook sobre venda de flor. Ele vai fazer um post honesto. Sim. Honesto, pode estar. Mais que isso, né? Faça 365 posts. Completa o ano aqui. Isso. Ele vai fazer e vão ficar honestos. Agora, todas as floriculturas têm acesso ao ChatGPT, que é de ganho. Todo mundo vai ter. E aí, a gente entra na questão da diferenciação. E aí, a gente entra na questão do profissional. Da diferenciação. Qualquer um, fazer post, eu falo para os alunos, fazer post, se você ensinar teu filho de 5 anos, ele vai fazer. Ginei, eu vou fazer um resgate de uma conversa que nós tivemos ontem com o Leonardo, que o Leonardo é o criador da Nanicas, né? Que é uma confeitaria de banho. Então, na mesma linha. E ganhou o Brasil. Hoje já tem 50 unidades espalhadas por aí. E foi como ele falou, na verdade, eu não vou fazer banho, eu vou fazer a melhor banho. Perfeito. Então, o cara falou, preciso me destacar. E daí, assim, pensando que é um doce relativamente simples, que muitas pessoas podem fazer. Receita aberta. E por que que ele conseguiu estar na frente dos demais? É isso. E da mesma forma, na terça, a gente falou com os nossos amigos designers aqui, que também tem a mesma pegada. Porque você pode ambientar um espaço. por que que você, profissional, designer de interiores ou decorador, onde está a assinatura, né? Onde você coloca a assinatura? É muito legal, porque eu acho que as pessoas não fazem essa analogia quando a gente vai para o social media, né? Porque o chat é aquele medíocre, né? O mediano. Tudo igual. Isso. Você quer ser igual a todo mundo? Para você, é suficiente estar nessa linha de medíocreidade? Isso. E daí é onde chega no profissionalismo, né? E tem várias coisas. Aí, a gurusada da internet fala assim, ah, o chat GPT não veio para tomar emprego. Mentira, veio sim. Veio e vai tomar um monte de emprego. De quem? Dos medíocras. Do que estão fazendo o básico. Do médio. Medíocre não é aquela palavra que você pensa ruim, gente. É médio. É. É o cara na média. Olha o Ronaldo falando besteira. Não, mas você falou isso. É médio. É médio. O cara não é nem bom nem ruim. É ali, na média. Então, esse cara vai perder emprego. Não tenha dúvida. Eu tenho falado para os alunos aqui. Então, se você quer competir com o chat GPT, a chance de você perder o emprego é de 100%. Vai perder. Sim. Então, quem que não vai perder? Ou quando não perder, vai brigar pelos empregos medianos, que é o que ninguém quer. Exatamente. Exatamente. Acho que esse é o caminho. Então, qual que é? Por que você está aqui numa segunda-feira, numa terça, numa quarta-noite, estudando, vendo o profissional do mercado ensinando? Porque você não quer ser medíocre. Exatamente. Você quer sair da mediocridade. Daí outra coisa também, que daí o pessoal vai entendendo e fazendo sentido no que a gente vem conversando, quando eu classifiquei essas nossas profissões aí no universo da economia criativa. E toda parte de marketing, publicidade, está dentro desse universo. Por quê? Porque esse insumo de criatividade, de solução, de resolução de problemas, entra. Porque o robô entrega aquilo que está programado, padrão. mas o ser humano tem essa capacidade de ir além. E de onde a gente consegue se diferenciar. É isso. É, porque a experiência, o chat GPT, qualquer outra inteligência ou qualquer outra coisa que você faça, copiando os demais, ele vai pegar de algo que já deu certo. Não vai pegar do ruim, ele vai pegar de algo que já deu certo. Se deu certo para você, não quer dizer que vai dar certo para mim. Sim. Porque nós somos públicos totalmente diferentes. e aí na questão da diferenciação, algo que a gente também traz para a aula, é o brand position. Qual que é, o que me faz realmente diferente? E o chat GPT? Nunca vai entregar isso. E as pessoas medianas também não vão entregar isso. É o que te faz diferença e é o que vai escolher. Tá, peraí. Então vocês dois estão me vendendo microfones aqui. Aonde que eu vou, por que eu vou comprar de você e não de você? Não, é no preço. Porque se você faz a 10, ele faz a 9, tá tudo bem eu comprar com ele a 9? Se eu a qualidade mesmo, não tá tudo bem. Mas como é que eu vou comunicar as vantagens do teu microfone em frente às dele? É isso. Eu gosto de fazer uma analogia de sanduíche, de fast food. Se você vai comer um Big Mac, se você comer o Big Mac de olho fechado, se você comer uma vez na vida, você sabe que é Big Mac. O Uber do... É para que? Você sabe que é Uber. Porque eles têm uma assinatura em um ingrediente sozinho lá, que é o diferencial deles. Marcou. Fez. Mas como que você chega àquilo? Aí é com técnica, com estratégia, coisas que o dia a dia não vão te entregar. Então o Branding Position faz essa entrega. E muito nesse sentido, e aí quando a gente amarra no chat de GPT que a gente está comentando, é quando você faz a fórmula pronta e aceita uma fórmula pronta, mesmo que ela traga sucesso, se for um robô que está trabalhando de uma forma que não está trabalhando a evolução disso, até porque a humanidade ela tem uma mudança de comportamento constante. Então a grande dificuldade está em como eu adapto o meu negócio a essa mudança. O próprio McDonald's que você cita, por que ele faz edições limitadas em toda a Copa do Mundo? Porque ele sabe que ele vai ter que trocar linhas de sanduíche e ele testa no mercado as edições limitadas. O que tem ciclo melhor, ele permanece como linha corrente. O que não pegou, ele tira e experimenta na próxima Copa do Mundo. Agora, podemos mostrar um vídeo que eu trouxe? A gente fez um meme, tem um meme de uma voz, de uma narração e a gente aproveitou o meme e respondeu a pergunta. Será que é só um postzinho? Vamos, podemos ver? Por favor. Olá pessoal, hoje estamos aqui para te mostrar que não é só um postzinho. Então vamos lá, chega a demanda para a gente de fazer um post específico. Ah, nós vamos lá, preparamos a Bimbaladinha, o Master, vamos lá preparar o post, fazendo a Copa, a Arte e mandamos para a Arte. Óbvio, né, que entre tudo isso a gente vai lá dar uma choradinha para a Arte. Por favor, Arte, vamos negociar esse job, esse job aqui, esse job aí, para poder sair esse post em cima da hora que chegou para a gente. a Arte vai lá, ela faz o post, coloca o card e dá aquela revisadinha e manda para o Edinei, o nosso John de Fabric. Ele vai lá, ele abre o card, óbvio que também antes de tudo isso a gente vai lá também dar uma choradinha para o Edinei. E aí Edinei, se você puder dar prioridade para isso e isso aqui. Ele vai lá, ele revisa, ela dá uma editadinha, revisa o texto, revisa a arte, dá tudo ok. Vai lá, manda para a gente, hits, ok, pode postar. E aí nisso, chega para a gente já. A gente também dá uma revisadinha em cima, mais uma revisada. A gente copia, salva a imagem. E aí a gente vai lá no queridíssimo emlapse. Fazer aí o login, né? Abre na conta do cliente, revisa, aproveita e vê se é realmente a do cliente. E a gente vai ajudar o post. Uhul! Instagram, Facebook. Uma coisa muito importante, revisar também as tags, né? Porque nem sempre a tag que está ali, já salva, é a má. Ajuda bastante a gente o tag salvo e tudo. Mas também tem que condizer com o post, né? A tag. Ali tudo bonitinho. Vamos lá. Postar. Uhul! Vem só a gente, não é pedaço, o postzinho. Você que gravou? Cansou isso aí? Cansou? Dá a voz na minha, a voz é do meme. Então, você veja, um post. Um postzinho. Então, olha todas as fases que passou esse post até ir lá para o ar. Isso é a parte 1 ali que a gente viu, que vai ter a parte 2 que o cara vai mandar para o anúncio online, que daí já entra a parte do marketing. Tem a parte 3 que você vai validar com interação e resultado e aí apresentar para o cliente. Então, esqueça essa questão aí de chat GPT. Chat GPT, ao contrário do que as pessoas meio como pensam que é cérebro? Não. Ele é mão. Ele é mão. Ele vai te ajudar, vai te ajudar em pesquisa, vai te ajudar tirando dúvidas, esse tipo de coisa. Agora, o cérebro é teu. Como eu falei, fazer post é o mais fácil do processo. Esse... A tecnologia, ela tem a função de otimizar, de facilitar, fazer com que a gente ganhe tempo, mas ela não substitui a inteligência de entregar a melhor solução, né? Não, não substitui. Quer dizer, se você quiser ser o do meio, substitui. Aí vai firme, vai que atua... Só quem não está usando o cérebro, né? Só quem não está usando. Se você for só a mão, aí não tem erro mesmo. Exatamente. Perdão, minha garganta nesse clima seco. E tem mais uma história para contar para você. Vamos lá. Se você quiser. Eu trouxe várias histórias. Tem uma dupla de Prudentópolis, se puder mostrar para a gente. Wilson e Leonel. Wilson e Leonel, nós temos um aluno em Prudentópolis, inclusive, Rodrigo. Olha, acho que essa dupla foi no programa, hein? Não duvido. Wilson e Leonel, o que que acontecia? Lá nos anos 2000, eles já tinham uma dupla há muito tempo, e aí eles contrataram social media para fazer site. na época era tudo muito misturado, não tinha muita opção, e eles fizeram um site para eles e começaram a fazer o Orkut da dupla e o Blogspot. Blogspot dessa dupla. Qual foi o resultado prático disso para as pessoas, para eles? Começaram a ganhar licitação em todo o Brasil. Gente que nunca ouviu falar da dupla começou a ganhar licitação. Por quê? Só tinham eles. Hã? Todo mundo encontrava e as pessoas encontravam. Então ia fazer licitação para show como é que achavam eles. Isso é porque é estratégia. Então você vai fazer o chat de repente fazer uma estratégia dessa, vai fazer uma pessoa mediana fazer uma estratégia, não vai. Ah, mas na época não tinha tanta concorrência. É aí que a gente se destaca. De novo, voltamos ao Brand Position. Voltamos ao que que te faz diferente. Agora, vender o Wilson e o Leonel nos anos 2000 é fácil. Agora o próximo aqui. E venderam satélite num espaço no satélite. É o mesmo cara que fez a programação do Wilson e o Leonel fez para vender o satélite no espaço. É o mesmo profissional. Então o profissional de social media e essa é uma vantagem que eu adoro no social media, tem que ser versátil. Se a gente levar o tramujas não vai me deixar mentir sozinho aqui, até sei lá, 2010 o que a gente estava procurando? O profissional nichato, né? Era o profissional nichato. Especialista. Especialista. Então eu quero um social media especialista. Não fala assim que tem muita gente que ainda está fazendo dessa forma. Então explica por que vale a pena evoluir. Com todo respeito. Mas o social media ele não pode ser nichado. Até porque ele tem que fazer bem todas as nuances da sociedade. ontem, por exemplo, ontem foi o dia do aniversário do Superman. Superman fez 85 anos. Não há um só segmento, pode escolher isso, cemitério, hospital, o que você quiser que você não possa fazer um post sobre o aniversário do Superman. Mas para fazer um post vai precisar ter informação do Superman, vai precisar saber como colocar essa informação, como colocar essa informação na estratégia de modo que não fique forçado. conectado ao seu negócio. Conectado ao seu negócio e gerando negócio. Porque o post a frase de Edinei um post sem história não merece existir. E é verdade. O post tem que se responder porque eu existo. E quem tem que responder isso é o social media baseado na estratégia do cliente. Porque tem muita obrigação de que tem que postar. Então não é cumprir a agenda ou um programa de postagens. Não. Mas tem que ter um objetivo aquilo. Claro. E aí essa pergunta é muito comum instalar quantos posts eu tenho que fazer um por dia dez por dia? A resposta é depende. Depende do negócio. Depende do teu negócio e do teu público-alvo. Vamos lá. O teu público-alvo é caminhoneiro. O caminhoneiro não tem tempo de ficar na boleia ali do caminhão vendo rede social. Você precisa postar todo dia? Não. O algoritmo é entregue. Então uma, duas vezes por semana claro que o exemplo tem que estudar o público mas uma, duas vezes por semana vai resolver o teu problema. Se você postar mais que isso não vai ser entregue porque o algoritmo não entrega. Tem todas essas pequenas nuances que você precisa saber ou vai ficar abaixo da média e vai embora. Não tem. É isso. E aí olhando outros profissionais tem profissionais e tem clientes que vão olhar só depois do horário de trabalho depois das oito horas dezenove horas. Então se a gente não compreende qual é o perfil para quem a gente está conversando com quem a gente está conversando não faz o menor sentido. Então essa leitura importante no chat de IPT provavelmente você não vai ter de forma assertiva. Não. Nem de forma meio assertiva. Ele vai entregar o que você pediu. Sim. E hoje como que está esse mercado porque como nós falamos inicialmente antes só as grandes empresas que usufruíam das ferramentas de comunicação. Hoje qualquer um. Tem espaço então para pequena empresa para média empresa para grande empresa muda a questão do perfil do social media como que é isso? Tem espaço para todos porque é interessante que o social media ele tem vários campos de atuação e essa é uma grande vantagem dele. Então ele pode trabalhar para si na urgência pode trabalhar em uma agência e pode trabalhar em marketing de empresas e com projetos consultoria também. Então é um campo amplo para isso. A questão eu acho que passa muito, Ronaldo levando em conta que ele é um profissional competente. Sim. Vamos levar isso em conta. Se ele é um profissional competente a questão é ele escolher quanto ele quer ganhar. Pode parecer meio arrogante isso mas é exatamente isso. Quanto ele quer ganhar e quanto ele quer trabalhar. Se ele quer ganhar bem ele precisa procurar não está na pequena empresa não está onde ele atende lá 20 empresas por mês ganhando um pouquinho. Ele vai ter que trabalhar ou como um um head um CEO de atendimento de marketing mesmo na empresa ou vai ter que trabalhar em agência mesmo. Menos em marketing digital depois na hora depois a gente conversa sobre isso. Isso vai fazer a diferenciação dele. Então o mercado para ele é muito amplo. Ele pode trabalhar sozinho eu quero trabalhar cinco horas por dia da praia remotamente. Então é um perfil que quer mais flexibilidade equilíbrio de qualidade de vida. Então assim ele vai dentro desse perfil dele tem empresas que não querem trabalhar com você a distância. Tem outras que tudo bem. Então ele vai precisar entender quanto ele quer ganhar quanto ele quer trabalhar e partir daí o negócio dele. Plano de carreira total. Plano de carreira das pessoas e tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Eu tenho um colega que ele mora no Panamá. Ele é social media mora no Panamá mora dentro de um barco. Ele pra vida dele do jeito que ele gosta da vida dele ele precisa ganhar mil reais por mês. Reais. Morar lá no Panamá. A vida dele. Pode ser que a vida dele não sirva pra mim e não sirva pra você. Sim. Mas pra ele tá ok. Então ele atende duas empresas salvo engano duas empresas trabalha ali uma hora por dia acabou. É a decisão de negócio dele. Sim. Né? Ele fez o plano de carreira dele naquele momento tá ok pra ele aquilo tá entregando o resultado que o cliente dele quer fechou. Então essa é uma decisão muito pessoal mesmo. A curto modo a gente tem que dizer ah eu quero trabalhar ganhar muito bem ganhar 50 mil por mês. Beleza. Só que tem as exigências de se ganhar 50 mil por mês. É mas eu acho que hoje as pessoas estão revendo muito essa questão de objetivos de futuro de valores porque antes era muito aquela coisa né objetivo profissional é ganhar dinheiro e ter cargo. A felicidade tava pegando pra isso. Hoje não. Hoje as pessoas estão buscando um equilíbrio maior qualidade de vida realmente ter uma flexibilidade então acho que é uma área que permite muito né o eu gencia que você falou um cara empreender e ele ser dona ali da agência dele obviamente isso tem uma dinâmica diferente de um cara que tá enquadrado dentro de uma estrutura corporativa. Claro. Tem uma aluna nossa do ano passado de Paranaguá que ela chegou no curso e ela me falou eu tô tranquila que bom porque tô atendendo 10 empresas hoje tá ok eu falei nossa que legal né daí qual que é o escopo 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 quanto você atende ah eu faço o que eles pedem quer dizer escopo aberto meu Deus escopo aberto quanto você cobra 200 reais meu Deus então assim ela chegou quando ela chegou no curso ela morava nos clientes para os clientes ela não tinha uma vida particular porque o cara ligava 8 da noite ah preciso de um flyer para amanhã essa confusão de coisa ah precisa fazer uma postagem agora dizendo que a gente vai estar fechado e aí ela não é recompensada acha que a profissão tá ruim acha que o mercado tá punindo ela e nada disso é verdade ela que não tá se posicionando falta essa postura profissional falta essa postura profissional aí eu falei olha de novo decisão sempre tua não tô aqui pra dizer o que é certo errado na tua vida beleza se você é feliz assim show mas não é melhor se atender uma empresa não é melhor você atender uma empresa e cobrar mil e deixar outras nove de fora pra sobrar aquele tempo até pra você performar melhor pra essa empresa sim e aí foi uma satisfação que no final do curso ela tava atendendo duas cada uma por mil que aí o cara tá em casa e fala assim ah mas é pouco pra realidade dela ela não é ela ela diminuiu a quantidade ganhando a mesma coisa mas com ritmo diferente total aí ela aprendeu no curso por exemplo a colocar escopo então ah o teu escopo são dez posts por mês mais duas horas abertas de consultoria etc e aprendeu a colocar um valor maior porque sim se der resultado por isso que eu disse depende da dedicação se der resultado quem é que não vai pagar mais claro claro que vai e aí uma satisfação porque esse ano virou o ano e ela me falou já tô trabalhando com quatro empresas e aí a minha o meu ticket já subiu pra dois mil em Paranaguá quer dizer que é um mercado extremamente menor do que Curitiba então ela tem um campo muito maior se ela for atender online se ela for atender então isso acontece muito mas de novo são decisões que as pessoas têm que tomar das suas carreiras e uma grande premissa nesse sentido é balizar bem expectativas então entender qual a expectativa dela como profissional e também do cliente o que você espera não é o post em si mas se o cliente está esperando resultado sobre a ação ela como a mente pensante ela já planeja isso e consegue desenvolver isso bem e o resultado vem da capacitação claro porque eu acho que nesse meio ainda tem uma confusão pelo cara ser usuário de rede social vai passar o dia inteiro no Facebook meu sobrinho faz é poxa a ideia é bem isso daí muitas vezes vai resolver com o sobrinho e daí não sabe por que que não traz resposta é perfeito é exatamente isso o cara ele mistura o prazer dele eu falo com os alunos quando vocês quiserem saber da minha vida profissional vão no meu linkedin que nas outras redes eu só estou falando porcaria ali eu me posicionei então e nos negócios é a mesma coisa exatamente as mesmas coisas não é porque o sobrinho faz que ele sabe fazer com estratégia sim que ele sabe fazer com objetivo ele é o braço ele é só braço é só braço ele é o chat GPT esse você pode mandar o sobrinho embora e pegar o chat GPT que está show de bola é isso ele é o chat GPT então quando você vai fazer um post lá beleza por que que esse post existe? ah esse post existe para vender mais maionese na sexta-feira do churrasco do supermercado legal quem compra maionese quem compra maionese são mulheres de 25 a 35 anos que fazem a compra da semana no supermercado ok você tem o público-alvo que horas essa mulher compra maionese? ah ela compra das 6 às 8 da noite quando sai do trabalho então eu pego essa gama de informações aqui e coloco no post para conectar com a pessoa se eu não conectar tanto faz se eu escrever uma receita de bolo lá e colocar vai dar o mesmo resultado e tem uma polêmica aí Ronaldo que todo mundo fica bravo quando eu falo a polêmica é para eu apressar né já vi ele me fazendo um tempo ali tem uma polêmica é like os caçadores de like like é uma polêmica porque você vai lá o social media chega faz o curso aqui no centro europeu sai feliz da vida fecha o contrato tudo legal aí chega que o cliente a gente ensina para o aluno fala assim aluno contrate objetivos e entregue respostas a estratégia é tua você é o profissional mas se a estratégia é tua você se responsabiliza pelo resultado o resultado é teu se você falar para o teu cliente que você vai conseguir um aumento de 10% em alguma coisa você tem que entregar 10% tem que fazer mudança de rota se for o caso beleza aí chega no final do primeiro mês entreguei os 10% o cliente olha para mim e fala assim é mas não deu like no post tem pouco like educar o cliente é importante é o objetivo fazer de volta uma objetiva era like é isso aí ou é venda sim então tem a gente isso são coisas que a gente aprende aqui no curso a gente precisa contratar objetivos se for like está tudo bem a gente faz a estratégia para like que é engajamento então whatever não importa se teve um like na publicação se o cara na ponta vendeu tudo que ele queria vender o objetivo foi trabalhado ali para venda não para like like é outra estrutura outra linguagem tudo diferente ah mas eu não posso ter os dois pode tem dinheiro infinito tem dinheiro para os dois se tem dinheiro a gente faz duas estratégias diferentes com coisas diferentes agora quando está isso na cabeça do cliente você só aprende aqui deixa eu perguntar uma coisa para vocês eu vejo que esse profissional ele tem múltiplas habilidades né porque igual você falou essa coisa de ter que entender o perfil do cliente ver ali qual a estratégia isso já é um tipo de habilidade mas ao mesmo tempo também o cara tem que saber escrever o cara tem que é ele que produz uma foto como que é isso? o que o cara faz no dia a dia dele? qual que é a rotina? o social media vamos trabalhar no social media urgência social media urgência primeiro vende tem que aprender a vender sim depois que ele aprende a vender ele aprende a fazer contrato ele se vende primeiro ele se vende não, ele é o produto é a primeira coisa que eu falo em aula a partir de agora você é produto então aproveita e faça network com o teu coleguinha do lado aqui meu querido já tem o nome dele? é, exatamente faça network agora inclusive tem acho que no teu quarto o quinto passo fala isso do network faça já o teu network primeiro dia de aula eu falo isso então ele vende ele se vende daí ele ele é contratado ele faz o contrato depois que faz o contrato aí ele faz o estudo o estudo é o que? brand position benchmarking estudo de concorrência tudo isso terminou tudo isso? o pessoal pressiona ali com a tempo não, é só pra gente estar ali dentro do teu poder acelerar ou não acelerar? só que eu não entendo se quando ele mostra é pra acelerar ou é pra estar tranquilo? essa é uma conversa nossa não se mexa tá, entendi desculpa foi mal só porque foi a Lúcia tá e aí beleza depois que ele fez isso ele faz o briefing com o cliente fala cliente, queridão já entendi o seu setor aqui já sei o que você quer? ah, eu quero vender maionese quero vender maionese beleza então a partir das respostas desse briefing ele escreve todos os posts depois de escrever os posts ele faz os posts a arte dos posts sim aí ele programa nas redes sociais todos esses posts depois que ele programa nas redes sociais ele impulsiona quer dizer põe dinheiro em todos esses posts quando os posts vão entrando no ar ele faz a interação com todos esses posts então as pessoas que tem perguntas as pessoas que fazem inbox tudo isso e depois num período contratado com o cliente 10 dias 15 dias normalmente um mês você faz uma apresentação de resultados com o cliente e aí começa tudo de novo sim ou seja cansou? habilidades aí de planejamento organização comunicação análise visão crítica até de professor que vai ter que educar o cliente sim a gente olha esse movimento e muito mais na mídia social social media ele tem que mostrar para o cliente exatamente o que ele tem que analisar porque na hora da contratação ele contrata de uma forma mas na hora que ele começa a ouvir as outras pessoas o parente o amigo não está legal peraí mas o que você contratou? qual foi o objetivo? e a gente tem que trazer de volta para o cenário para mostrar e até pensando na questão das várias áreas de atuação uma empresa hoje ela consegue viver sem rede social? não não importa o ramo e tem uma pergunta um médico me fez esses dias ele nos procurou olha que interessante ele nos procurou para fazer rede social dele ele perguntou mas a minha agenda vive cheia por que eu devo fazer rede social? só o fato de você ter nos procurado já responde a tua pergunta já responde a tua pergunta mas você tem que nos procurar para se manter relevante e aí o que acontece hoje o Google e esse número deve mudar em 2023 por conta da inteligência artificial que o Edge saiu na frente para o navegador mas o Google responde a 92% das buscas hoje se ele não tem um bom trabalho de SEO em site que é outra habilidade que tem que ter o SEO antiga páginas amarelas gente então para os mais antigos quando você procura alguma coisa você é na lista telefônica página amarela para achar o profissional ou o serviço se ele não faz um bom investimento de SEO e 99,9% não fazem os resultados que são entregues são de social media principalmente de Google meu negócio perfil de negócio Google Facebook LinkedIn por aí vai e ele é a lista então hoje você vai consultar com o Dr. Tramujas e é esse que é voltado aqui um ano quem que guarda telefone na agenda hoje em dia o cara vai lá não coisa não achou ele vai no primeiro profissional que está ali então se você quer manter o teu consultório bombando como você diz que está você precisa se manter relevante basicamente então essa é uma premissa básica do social media ou seja tem trabalho para esse profissional bastante e tem trabalho para todo tipo todo tipo mesmo e como eu dei o exemplo do nosso colega de Paranaguá para todo preço sempre vai ter alguém que ache muito caro e alguém que ache muito barato o que importa na ponta de verdade é o resultado que você vai dar só para a gente fazer uma revisão esse cara pode trabalhar sozinho de maneira autônoma ele pode estar trabalhando dentro de uma agência fazendo parte na agência quando a gente fala de agência ele vai trabalhar em partes a diferença básica é se o cara trabalha sozinho ele não tem responsabilidades de horário etc ele mesmo faz mas ele faz barba cabelo e bigode normalmente faz tudo numa agência ele já trabalha mais setorizado então ele é responsável pela COP ele é responsável pela arte ele é responsável pelos anúncios então normalmente uma agência ele trabalha mais setorizado e empresas quando as empresas tem o seu setor depende muito do tamanho da empresa se a empresa for grande também funciona com uma mini agência antigamente chamava em house vou fazer em house ou faz também tudo sozinho só que só para um só para um determinado eu vejo que as médias empresas já estão com esse profissional já com certeza porque é uma ferramenta de vendas média empresa Ronaldo hoje já está com o profissional e mais agência sim porque dá resultado dá resultado ninguém é pouco de ficar jogando dinheiro fora você pega por exemplo uma loja de roupas você pode fazer o seu negócio através da rede social todo dia posso chegou um produto novo não sei o que daí vai lá interage com o cliente manda fotinho no direct então tem todo um movimento já para isso você sai só do passivo quando a gente fala de uma loja o cliente tem que vir até aquela coisa do cara entrar na loja a loja agora vai até a casa do cara tem um movimento muito forte eu acho que no Brasil chegou esse ano mas já é forte em China Estados Unidos que é o live shopping e a mulherada principalmente no Brasil eu não vi ainda de homens deve ter mas eu não vi ainda amam o tal do provador shopping o que é o provador shopping é a coisa mais tranquila do mundo a pessoa faz uma live e vai trocando de roupa sim compra aqui agora daí a pessoa vai comprando no direct e no WhatsApp são horas né de live horas claro para mostrar tudo tudo que chegou todas as roupas todas as peças promoções e etc perfeito e revisando daí as áreas de atuação descarto então ó tem redator copywriter tráfego eu estou com cola aqui gestor de redes o gestor de redes é o cara que comanda todas as redes sociais sem necessariamente produzir nada ele só está coordenando ele está coordenando ali SEO é o Search Engine Optimization como que o Google deixa alguém em primeiro ou em segundo lugar sim então são técnicas tem um monte de técnicas que mudam todo dia mas quem fica em primeiro quem fica em segundo as famosas palavras-chave que são os campeões de busca exatamente tem a questão do CRM que o Tramujo pode falar melhor que eu tem o produtor tem o analista CRM analista DSO coordenador conteudista SDR e por aí vai só na área do designer você tem o designer de fotos tem o designer de motion tem muita coisa ou seja várias especialidades aí dentro mas um cara também no Eugência faz tudo isso ele tem que fazer porque senão não se mantém relevante não tem como ele não saber disso então até voltando a nossa conversa saindo do nichado o Social Media é o cara multifacetado sim é o cara que tem aderência e abrangência em todos os ramos da comunicação digital praticamente perfeito Henrique vamos rodar o vídeo aí de dois colegas profissionais dessa área que passaram aqui pelo Centro Europeu e depois a gente volta com uma perguntinha que não pode faltar jovem jovem ou jovem mais experiente como eu que quer entrar nesse mundo do digital no mundo do marketing das mídias digitais eu tenho uma boa dica para vocês se vocês já sabem alguma coisa já vivem convivem nesse ambiente ou querem começar a conviver com esse tipo de dia a dia digital eu sugiro que vocês façam o curso de marketing digital do Centro Europeu eu fiz na turma do ano passado e me surpreendeu eu sou profissional de marketing desde 1979 e já convivia há 10 anos com o mundo digital as plataformas digitais as mídias digitais e lógico por ser um profissional com bastante experiência e exercendo sempre a função executiva de gerência ou diretoria eu precisava conhecer a fundo toda a complexidade que é do mundo digital das plataformas digitais das mídias digitais do conceito de marketing para que a gente possa dar o suporte o apoio a todos os profissionais que trabalham com a gente entender também do que a gente está falando e eu fiz o ano passado esse curso no Centro Europeu foi um curso surpreendente e eu posso garantir a todos vocês que é um bom bom não um excelente investimento na qualificação profissional de vocês tanto de quem está entrando nessa área agora ou quer entrar quanto daqueles que já estão nessa área então vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer de exercitar quer dizer praticar ali durante o curso de todos os caminhos de uma boa gestão de um bom entendimento e usar da melhor forma possível todas as plataformas que estão disponíveis hoje então o curso do Centro Europeu de Marketing Digital eu acredito ser o melhor curso desse setor hoje no Brasil então aproveite a oportunidade não perca essa oportunidade de se qualificar e ser extremamente competitivo e competente nesse mundo digital participe do curso Marketing Digital do Centro Europeu eu aprovo eu fiz eu aprovo e estou praticando na empresa onde eu sou o gerente de marketing hoje um forte abraço sucesso a vida é cheia de guai é interessante que é um profissional já com uma baita experiência no mercado que voltou para a sala de aula para desenvolver esse olhar para esse universo relativamente novo e o Dionei ele teve cargos altíssimos em grandes multinacionais grandes corporações quando ele estava na aula o pessoal mais jovem até se intimidou falava meu Deus o que um senhor vai aprender e ainda bem ele aprendeu muito conosco aqui ele fez uma reciclagem bacana ele fala bem da gente porque ele realmente aproveitou o curso e desmistifica um pouco esse negócio social media é da molecada você tem um misticismo sobre isso não é social media é uma profissão como qualquer outra que quem quiser se esforçar quem quiser realmente aprender vai aprender e vai performar e uma coisa muito interessante que é uma área também que pede um aprendizado contínuo porque é toda hora as coisas mudam algoritmo saiu uma nova rede social e a outra tem que correr atrás então é dinâmico aquela coisa de tentativas resposta o mercado muda rápido exatamente o concorrente está fazendo algo que eu não estou fazendo ainda como que eu faço então é uma forma cada vez mais vai ser necessária atualizações eu tenho um paradoxo eu tenho um paradoxo com os alunos que eu falo no primeiro dia que falam se você não sair do último dia de aula odiando o facebook nós falhamos miseravelmente na nossa missão para você porque o facebook muda todo dia quando eu falo facebook é o meta facebook instagram whatsapp muda todo dia eu tenho dó do tiago que é o nosso professor de facebook porque ele prepara a aula está bonito está perfeita chega no dia da aula eu falo tiago você viu que mudou aqui o algoritmo e lá vai ele ter que estudar de novo embora tem que começar do zero é impressionante é terrível e por que a gente tem que odiar porque se você odiar você viu que mudou quer dizer que você está antenado que você está por dentro e está com ódio porque mudou todo momento você fez a programação vamos parar de papo caro aqui porque a gente já entendeu que tem mercado para social media agora eu quero saber se esse cara ganha dinheiro tudo depende dele e assim parece papo de vendedor tudo depende de você mas como que é essa realidade a gente entendendo um pouquinho de números médios é assim como eu dei o exemplo da nossa amiga de Paranaguá ela estava ganhando dois mil trabalhando bastante ela tinha lá os dez mas isso quando ela não tinha visão quando ela não tinha visão quando ela chegou então mas já tem ali um mercado hoje nas agências ou social media que está entrando ele entra no salário base de 2,500 certo por aí em agência empresa esse é o salário base que entra e à medida que ele vai performando ele vai por isso que eu falo muito depende dele esse salário vai indo para mais longe claro você mostrou resultado mostrou muito resultado com exceção do profissional de tráfego profissional de tráfego que é o que cuida de anúncios meta anúncios google tiktok etc esse cara ele ganha normalmente mil reais mais 20% do investimento ele é só ele é praticamente um sócio do processo da gestão do processo sócio da gestão e aí é uma pergunta muito clara mas é claro que ele vai querer que a empresa invista muito mais para ele ganhar muito mais é evidente isso mas por que que ele vai querer que isso aconteça porque o empresário vai ver que está dando resultado quer dizer se eu estou investindo 10 mil e está me trazendo um retorno de 100 eu posso investir 15 e esse 15 vai fazer com que aumente lá o meu 20% então quando a gente fala depende muito de você é isso um profissional de tráfego hoje pode trabalhar tranquilamente para não se esforçar para ser uma vida boa com 7 8 contas assim para o cara trabalhar 3 horas por dia 5 mas assim tranquilo sem maiores problemas e aí ganhar esse milzinho fixo mais toda a porcentagem mil vezes x empresas mil vezes x empresas no nosso caso 8 empresas dá 8 mil ele vai fazer mais a porcentagem dos anúncios dele certo não tem profissional de tráfego em Curitiba ou em toda a região que eu conheça que hoje tem vagas abertas porque o cara vai pegar o centro europeu que investe sei lá 200 mil ou vai pegar o armazém da esquina que investe mil tem 20% de 200 mil ou tem 20% de mil então ele começa a fazer escolhas porque ele já tem a vida dele arrumada ele gosta de levar a filha na escola então esse profissional é diferente então especificamente esse profissional muda o social media como eu falei ele entra normalmente ganhando algo perto de 2,5 e aí ele vai performando dentro da agência ou dentro do que ele quer se propor a trabalhar dentro da empresa e aí vai ganhando mais perfeito pessoal eu não vou me despedir de vocês porque a gente tem mais um bloco então pessoal a gente entendeu um pouquinho aí desse universo do social media a gente vai fazer um intervalo rapidão pra tomar um café tomar uma água voltamos aqui dois minutos pra daí a gente entender o marketing digital que daí ele vem com uma carga mais estratégica então até daqui a pouco pessoal que daí eu vou me despedir